Pessoal, mais um bate-papo aqui na Ponte TV Online e quem que a gente tem a honra de apresentar e abrir o espaço aqui no seu gabinete é ele, o vice-prefeito do Cabo de Santo Agostinho, o professor Arimatea. Mas melhor do que eu falando, a gente quer ouvir é da própria pessoa, né? Quem é a Arimatea? Bom, Arimatea é professor, tive a oportunidade de exercer o mandato de vereador por quatro mandatos consecutivos lá na Câmara Municipal aqui do Cabo. Sou de uma família oriunda do sertão, família de trabalhador rural. Meu pai foi presidente do sindicato de trabalhador rural no interior do estado. Hoje, na condição de vice-prefeito, acumulando também a secretaria de governo aqui, estamos tentando fazer o melhor pela nossa cidade. Fui também líder comunitário, líder estudantil e, como já falei, hoje me sinto muito à vontade morando no Cabo de Santo Agostinho e tentando ajudar os cabenses na função para a qual hoje a população cabense nos elegeu. Queco, do Armazém Prefeito e Arimatea vice. Coisa boa. Ari, agora sim, a gente tem uma conversinha bem legal para ter aqui contigo hoje, né? Queria mais uma vez agradecer você abrir aqui o espaço no teu gabinete e conversar com a gente da Ponte TV Online. Mas a gente queria saber um pouquinho, muita gente conhece você como uma figura pública de muitas décadas já aí fazendo história, mas quem é o Ari Pai? O Ari Pai é um Ari, na verdade, fantástico. Talvez seja a minha, eu ouso dizer, talvez que seja a minha melhor versão. É o Ari Pai. Eu sou apaixonado pelos meus filhos, Bruno e Gabriela. Ela, para mim, foi o maior presente, sem dúvida nenhuma, que Deus pôde me conceder. Evidentemente, através da mãe dele, da minha esposa, Lucilândia. E também sou uma pessoa muito família. Sou de uma família, de uma prole de três irmãos. Meu pai ainda é vivo, vindo, como eu já falei antes, do interior do Estado. E nós temos uma relação, como toda família. Relação de família, nem sempre é confortável, nem sempre ela é simples. Às vezes ela é complicada, mas é a melhor que tem, incluindo essas complicações. Nós, lá em casa, sempre fomos assim. Então, eu e você fez, na verdade, uma pergunta que eu me sinto muito bem em responder. Eu adoro ser pai e, sobretudo, ser pai dos filhos que Deus e minha esposa me deram. E todos puxaram bem o seu QI, né? Porque, do que eu pude ver, e falando também, Ari, como você está falando aí em paternidade, eu posso até falar um pouquinho do que eu observei ali no dia que você se filiou ao seu novo partido, que a gente vai falar também já já um pouquinho, né? O quanto eles puxaram o QI do pai, né? É tudo sabido, é todo mundo inteligente ali. Parece que é de família. Falando em paternidade, falando em pai inteligente, né? No gestor, que você é também. Você é professor desde o ano de 84, Ari Matéia, né? Começou aí seu magistério público, né? Desde 84. Como professor de matemática, é isso, é? Exatamente, gente. Mas, Ari, matemática. É, matemática. Meu Deus! Olá, pertinho da sua terra, lá na... Ponte dos Carvalhos. Então, escola José Alberto de Lima, hoje escola Paulo Freire. Oi, meu Deus! Em 1984, com 21 anos de idade, começava a minha carreira. Era estagiário ainda, eu era estudante do curso de matemática e já comecei a trabalhar ali na escola Paulo Freire, na época José Alberto de Lima. Depois, me transferi para o São Francisco, já em 2005. Um ano depois, eu já era vice-diretor da escola Tancredo Neves, no bairro de São Francisco. Quatro meses depois, ainda em 2005, eu assumi a direção da escola Aristeu Figueiredo na Charneta, ainda com 22 anos de idade. Jovem, né? E aí, segui minha carreira de professor, professor da rede municipal de ensino, onde pude ser diretor de escola por cinco anos, fui secretário de educação por quase nove anos, saí da secretaria para a sala de aula, da sala de aula para a secretaria. Tem história, hein? É, me aposentei em 2019 e hoje ainda estou no estado onde fui, eu não sou concursado, passei no concurso de 93, né, lá onde trabalhei lá em Pontes Carvalhos, no Polo Valente. Só pra ele. E estamos ainda desempenhando essa função do magistério com muito orgulho, acho que pude, ao longo da minha vida, seja na sala de aula, seja na secretaria de educação, acho que a gente pude contribuir com a nossa cidade, essa profissão que amo, que adoro e mais que isso, que tenho a convicção de que tudo na vida passa pela educação. O desenvolvimento pessoal e social de qualquer ser humano, a construção da cidadania, ela passa pela educação. E eu que o diga, de onde vim e onde consegui chegar, fruto da educação, inclusive da visão de um matuto feito de meu pai, era que sempre disse, eu vou deixar pelo menos todos com ensino médio, sempre em escola pública, quando a gente muitas vezes tinha que dividir um caderno para dois para estudar. Mas essa foi sempre a visão do meu pai e isso eu pude levar durante muito tempo para os meus irmãozinhos, irmãzinhas cabenses, sejam meus colegas professores, sejam aqueles alunos que passaram ao longo dessa vida, os 37 anos de magistério público que eu trabalhei aqui no Cabo, tivemos essa oportunidade de poder verificar cada vez mais, gente, a importância da educação, sobretudo para os filhos dos pobres, porque são eles, esse é o maior patrimônio que alguém pode deixar para o seu filho é o conhecimento. É verdade, é algo que ninguém jamais vai tirar da gente. E nós todos não temos herança. Eu costumo até dizer, né, Arimaté, de algumas leituras que eu tenho feito esses dias, que o conhecimento é a moeda mais valiosa que existe, né? Exatamente. A moeda mais valiosa que existe é o conhecimento. Primeiro porque ninguém tira o conhecimento de você, né? E uma vez tendo conhecimento, meu amigo, olha, é só decolar. Agora, ali, voltando um pouquinho, onde a gente estava falando, deixa eu te falar, desculpa de ter um pedido. Voltando um pouquinho antes, você falou aí do Ari pai, do Ari professor também. Agora, como é que foi o Ari criança? Vamos voltar um pouquinho na tua história ali. O teu comecinho, né? Como é que foi tua infância? Eu sei que você é um homem de muita história, de muita superação, né? Eu acho que a palavra é essa, um homem de muita superação, né? Já tem aí um legado escrito de muitos anos, né? De muito esforço e superação. Mas, resumidamente, quem é o Ari da infância? Pois é, gente. Eu sou o Ari, é o Ari que se confunde com muitos José, Ari e Marias das famílias pobres do Brasil. Eu vim do interior do estado, do sertão do Pajéu, nasci na zona rural, a 17 quilômetros do centro de uma cidadezinha desse tamanhinho, chamada Iguaraci. E fui trabalhador infantil, quando tive que carregar água de uma cacimba, quando eu nem conseguia me ajudar com uma lata. Naquele tempo, tinha uma lata de queroseno de jacaré, que ela levava 18 litros de água e a gente, quando secava aquelas latas, a gente usava. E no longo de um jumento, eu tombava aos 9 anos de idade, eu já com meu irmão, a gente se acordava todo dia, às 5 horas da manhã, pra ir buscar água e depois andar. Nada de água encanada. Nem perto, depois andar em torno de 6 quilômetros pra ir, mais 6 pra voltar, pra ir estudar num sítio perto. Aí quando chegar, ainda ir fazer as atividades da roça, de plantar feijão, de plantar milho, de limpar mato e cuidar das atividades do trabalhador rural. Então, na verdade, isso é uma coisa que eu tenho com muito orgulho, mas tivemos muito sofrimento, uma prole grande, como eu já falei antes. Nós éramos três irmãos, perdemos um agora, há dois anos atrás. Ainda somos 12, não é? E todos eles... Mamãe e papai? Sim, da mesma mãe e do mesmo pai. Da mesma mãe e do mesmo pai, né? E minha mãe morreu também já há bastante tempo. Foi um heroína, uma guerreira. Meu pai, um visionário, um adulto, sabido da gota, viu? Pode ter certeza, né? O Ari, deixa eu te perguntar agora aqui. Vem cá. Primeira perguntinha, desde a infância aí que a gente tá lembrando agora. Tu era um menininho quieto, Ari, ou tu era daquele de pegar uns badocas, dar umas badocadas na vaca, Ari. Era. Badocada na vaca. Quem se cria nesse negócio? Quem se cria lá no sertão, se cria com um instinto meio maligno, não é? Na época de tal, você não tem muito, naquele tempo, você não tinha muito amor aos animais, não tá no jumentinho, tem que dar a chicotada pra ele andar. Gente, não parece que a vaquinha não, tá? E evidentemente, nas dificuldades que se tinha lá, às vezes a gente tinha que se valer também, das aquinhas, né? Assim como você era um menino, né, na época, né, Ari, um menino, né? Eu era muito menino, é isso. Bastê. Ah, isso faz tempo. É, né? Isso fazia até parte da diversão, né, vamos dizer assim, na época, né? É, você não... Com poucos recursos, né, Ari. Não, é que você não tinha... Ari, na tua infância chegaram a passar realmente algum ano de necessidade? Rapaz, lá em casa a gente tem uma discussão entre os irmãos, que uns dizem, uns defendem a tese que a gente passou fome, outros que a gente passou necessidade, eu não sei qual é a diferença. Mas só pra você ter uma ideia, muitas vezes a gente não tinha... Durante a semana, quando a gente tinha uma isca de carne pra comer com feijão e farinha, era na segunda ou na terça, a feira era na segunda, e geral, meu pai comprava um pedacinho de carne que dava pra prole comer uma isquinha durante dois dias. O resto a gente comia feijão com farinha, arroz dificilmente se via, às vezes fazia um lanche com farinha de mandeota e sal, de tarde, então vocês analisam se isso era fome ou se era necessidade. Chegaram a ter o que comer mesmo, até porque a gente produzia isso, produzia os próprios alimentos, xerém que a gente fazia, ralado na máquina, muitas vezes, toda tarde a gente tinha que pegar o milho e ralar na máquina pra minha mãe fazer o xerém, pra gente às vezes jantar, com leitinha de uma vaquinha que a gente criava. Então essa foi a minha vida e a vida da maioria dos meus irmãos, sobretudo os mais velhos, lá no sertão. Então eu tenho, na verdade, essa foi uma vida muito difícil, acho que ninguém pode ter tido mais dificuldades do que a gente teve. É por isso que eu sei que hoje, quando eu vim pra cá morar na Charneca, me casei lá, eu acompanhei muita gente que tem essa dificuldade, e quando alguém me fala que passa fome, que às vezes não tem coisa na geladeira, a gente nem geladeira tinha, eu sei o que é. Eu sei o que é bem, sem precisar de ir apenas pra academia ou pras histórias que a gente lê. Eu vivi essa situação. Nossa, é muita história. Então eu tô aqui diante, gente, de um vencedor, né? De um vencedor que passou a vida também aí, a infância toda estudou em escola pública, né? E conseguiu ultrapassar essa barreira, não é, Arimatea? Tenho muito orgulho de estar falando com você aqui hoje. Mas você tocou num assunto que eu quero entrar nele também, viu? Antes da gente entrar aqui pro próximo ponto, você falou em casamento. Minha amiga Maria, um cheiro pra você, minha querida. Agora, Arimatea, olha, aqui, meu amor, na Post TV Online, você vai ver o Arimatea, o vice-prefeito Carlos Santagostinho, como em nenhum outro bate-papo que você viu antes, viu? Arimatea, aonde foi o seu primeiro beijo? Você tava no sertão ainda, querido? Foi em cima da árvore? Você tem essa curiosidade, né? Primeiro beijo aonde? Na boca? É, né, meu filho? Vou perguntar aonde? Rapaz, eu não me lembro, não. Acho que faz muito tempo. Jura, minha gente? Então, eu acho que no sertão eu cheguei a beijar. Eu não cheguei a passar muito disso, não. Mas beijar acho que eu cheguei, viu? E foi, né? Foi, gente. É que eu digo que foi no sertão ainda. Não foi na minha querida esposa, não. Mas ela também, certamente, o primeiro beijo dela não foi em mim. Então, não tô certo, né? Tá vendo, né, Maria? É, não, pois é. Maria, escuta a gente, né, as verdades saindo aqui, Maria. Olha, Maria. Se não foi o primeiro, provavelmente vai ser o último. E a gente... Muito bom. E o que vale é o que aconteceu depois que a gente se conheceu. Muito bom. E quem é o Arimatea, esposo, marido, companheiro, namorado? Aí eu já não digo com tanta firmeza. Eu vou fazer 35 anos agora em maio. 35 anos, Brasil. Olha aí. Uma mulher só. Eu digo à minha mulher que eu tô brincando com ela, eu digo, rapaz, eu sou um herói. Na verdade, a heroína é ela, né? E até eu disse outro dia no Encontro de Casais, minha gente, olha, a coisa, eu não sei como é que as pessoas se separam aí a tortear direito, porque a coisa mais difícil que eu encontrei na minha vida foi me separar, gente. Foi mesmo? Foi mais... Olha, eu... 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 Você viu minha... Você vê meu histórico de dificuldade. Eu me considero um vencedor na vida. Completamente vencedor. Quase tudo que eu fiz... Ai, é... Muito bom. Quase tudo que eu persegui, eu consegui. Agora eu fui incompetente pra me separar. Pode ter certeza que eu nunca achei uma coisa tão difícil. E agora eu desisto, a minha mulher, ela ficou com raiva, eu digo, agora eu já perdi as esperanças. Depois de 35 anos de casada, já perdi as esperanças pra me separar. Acho que não dá mais, não quero mais, não. Então... Mas, é, é... Eu sei que eu devo muito nessa relação e esses 35 anos, certamente, assim, em torno de 99,75%, falando como professor de matemática, deve sair lá. É, né? Vamos entrar agora num assunto um pouquinho, meu querido Arimaté, que muita gente, eu sei que assiste a Conte também, quer saber um pouco sobre você. Como é que começou a tua carreira na política, Karim? Pois bem, rapaz. Você foi funcionado por quem? Pois é. Você todo mundo tem alguém que dá um agulhãozinho, né? Isso. O Jennifer, na verdade, eu venho... Você foi por uma indignação, deu alguma coisa de seu tempo, alguma mudança? E eu venho... Meu pai, como eu já falei, meu pai foi líder sindical no sertão. Meu pai foi presidente do Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Iguaraci. E a nossa vinda pra cá foi fruto exatamente da sua atuação. Meu pai tem ficha no DOPS. Agora, depois que você abriu os arquivos, você vê, meu pai foi fundador do MDB, na década de 70, no sertão do Pajor, o que não era coisa fácil. É um partido chamado de comunista. Tanto é que meu pai era chamado de subversivo pelas fichas que tem no DOPS, depois de aberto esses arquivos, né? Na ditadura, na época da ditadura. E meu pai sempre foi muito atuante. Por depender de trabalhadores contra fazendeiros, meu pai levou quatro tiros em praça pública em Iguaraci, em 1981. E a gente teve que deixar a cidade. Todos nós, sob pena naquele tempo, inclusive, o pistoleiro que atirou nele, naquele tempo não tinha policiamento, não tinha praticamente nada, a gente tinha que se valer ou fazer justiça com as próprias mãos. Em função dessa coisa. De lá a gente teve que sair do sertão e vir pra cá praticamente expulsos em função dessa atuação do meu pai. de líder sindical e defensor. Ele foi chamado, inclusive, na época, na revista Istoé, que é uma matéria dele sendo chamada Lula do Sertão. Essa é uma matéria da época ainda. Dada a sua atuação na época. Olha que você escreve um bom livro, viu? Pois é. Já é professor da gente. É professor. E aí, quando cheguei aqui, eu já acho que influenciado pelo meu pai, isso foi uma coisa que sempre estava na minha cabeça. Eu fui lá, eu já era líder. Naquele tempo não tinha grêmio estudantil, tinha centro cívico. Na escola em Afogadão e Gazeira, que eu fiz ensino médio, eu era presidente do centro cívico de lá. Já tem histórico, então, de liderança. E aí, vim pra cá. Quando cheguei aqui, aí entrei em movimentos populares. Fui fundar. Entrei na primeira comissão que fundou o nosso sindicato, hoje o Sintrac, chamado Asmuca, em 1984. Uma reunião que eu me lembro que foi feita lá no Teatro. Antigo Teatro, Barreto Júnior, quando eu existia. E daí, aí fui diretor de escola na Chaneca. Quando eu fui diretor, eu já entrei nos movimentos, participava dos movimentos da Associação de moradores, interagir com isso lá. Em 88, fui com 24 anos, ficando data vereador pela primeira vez. Tive, naquele tempo, 242 votos. O último vereador se elegeu com 308. Quatro mandatos com vereador. É, nesse tempo eu não cheguei a me eleger, foi minha primeira eleição. E aí fui presidente de associação. Depois eu fui, nessa época, fui diretor de escola. E na época eu tive, Elias era o prefeito. E aí a gente, ele enxergou em mim essas qualidades. Nós fizemos aqui o primeiro encontro da juventude cabenço, em 1986. Quando a gente passou três dias discutindo os problemas da juventude, na destilaria, na fachuca. Ainda tinha o cinema da destilaria, o pessoal dormindo lá na fachuca. Foi uma coisa belíssima. Fizemos um belo trabalho aqui. E daí eu comecei a tomar gosto. Fui candidato novamente em 96. Tive mais votos do que três vereadores eleitos, mas não ganhei eleição por conta do partido. Nossa, partido, legenda. Legenda, em 97 eu assumi a Secretaria de Programas Sociais. Em 98 assumi, mudei para a educação, fiquei até 2000, 2002 e 2003, 2001 e 2002 eu voltei para Programas Sociais. Em 2004 eu me candidato a vereador e dessa vez eu me elegi. Mesmo sendo, tendo sido, eu tinha saído de 21 vagas na Câmara para 12. E eu consegui me eleger naquele tempo, eu estava dando aula no estado e no município, dando aula de manhã, de tarde e de noite. Naquele tempo a gente fazia cotinha para poder botar um combustível no carro que eu não tinha dinheiro, para poder a gente fazer a campanha. Ainda tinha naquele tempo brindes, camisa, boné. Eu não fiz nenhum, nenhuma camisa e nenhum boné que eu não tinha dinheiro para fazer. E a gente ficou, eu fui o oitavo de 12 vereadores dos que se elegeram naquela época. E daí para cá, e daí para frente, graças a Deus, eu engatei mais três mandatos em cima desse. E em 2020 quis Deus, o destino e o povo do cabo que a gente viesse a compor com o nosso prefeito Queco do Armazém e tido essa chapa vitoriosa com apoio também de outras forças políticas como Elias, Eduardo Cajueiro, Vado da Farmácia e tantas outras, Majotoka, tantas outras forças políticas que nos ajudaram a chegar até aqui. Esse é um pouquinho resumido da nossa história, sem contar que fui presidente da Associação da Chameca, que estive no movimento popular. Então, a gente tem esse legado aí onde chegamos aqui hoje com a missão de tentar mudar essa cidade. E que missão, não é verdade? Pois é. E que missão. A gente falou um pouco aí da tua história política já desde o começo, mas vamos falar um pouco da atualidade, né, sobre hoje. A gente está em ano de eleição para governador, deputado estadual, deputado federal, senador, presidência, enfim. Vai ser uma campanha aí bem disputada, né, até onde a gente viu. E se especula nos bastidores que você pode ser um dos possíveis coordenadores da campanha aí do ex-presidente Lula, que também está aí, possivelmente para concorrer à presidência mais uma vez no Brasil. Procede, Alibateia? Claro. Nós, evidentemente, que eu tive a oportunidade de ingressar no PT o ano passado, em setembro do ano passado, conseguiu, na verdade, pelas mãos do presidente Lula, né, encontrei com ele em Recife, recebi esse convite, na passagem dele por aqui e formalizamos em setembro esse ato de filiação ao partido, onde você acompanhou, onde a gente, inclusive foi minha cerimonialista lá. E contou prazer. Com todo prazer, eu lhe convidei pela sua capacidade e qualidade de trabalho e você viu que foi muito prestigiado a presença do senador Humberto Costa, o deputado Carlos Vera, o presidente Dorial Baldo, o partido, o nosso prefeito Queico do Armazém, que nos prestigiou e tantas outras lideranças políticas e comunitárias que fizeram parte daquele momento. E, a partir dali, evidentemente, que a gente perlumbrava a entrada num partido mais orgânico, que condiz, inclusive, com toda essa minha história. Eu me pergunto, Matheus, você entrou no partido apenas para fazer a campanha de Lula? Não. É importante a campanha de Lula e, pra mim, será a mudança mais importante, que o ato mais importante da eleição desse ano será a volta de Lula à presidência da República. Mas eu entrei muito mais no partido pela minha identidade. Se você for ver, o histórico que eu falei aqui é um histórico. Minha família tem um histórico de profissionais liberais, de professores. Meu pai foi considerado Lula do sertão, sindicalista. Então, tudo a ver com a prática do que pensa o PT e do que pensa o presidente Lula. Então, nós entramos... Foi uma oportunidade que eu tive, exatamente, de unir o útil ao agradável, de fazer aquilo que eu gosto, compartilhar com mais organicidade. E, evidentemente, de que a gente pudesse também contribuir para um novo momento do Brasil. Estou à disposição. A semana passada a gente teve uma reunião com diversas lideranças, onde a gente vai estar criando um comitê suprapartidário para dar o pontapé inicial na coordenação dessa campanha de Lula. Devemos fazer um encontro regional do PT aqui na região, para que a gente possa encaminhar essa questão da campanha de Lula e, evidentemente, como uma liderança, talvez, hoje, a única liderança do PT na região metropolitana, com mandato executivo nessa região. E, evidentemente, tem aqui o apoio de Humberto Costa, de Carlos Vera, de Doriel, de Oscar Barreto, meu amigo também da direção do PT, onde a gente tem conversado no sentido de que a gente possa assumir essa coordenação nessa região da campanha de Luiz Inácio Lula da Silva. E, por que não dizer agora também de Danilo Cabral, que será o nosso candidato a governador do Estado. Era justamente essa pergunta que eu ia também perguntar com você, Jaime. Provavelmente, Carlos Vera, que deve ser indicado senador pelo PT, nessa chapa. E, evidentemente, a gente conduzir aí essas mudanças, visto que a gente tem essa aliança do PSB a nível nacional com o PT e ela, evidentemente, passa aqui para o Pernambuco. Lula vai dar uma alavancada muito grande, certamente, nessa candidatura de Danilo, visto a sua popularidade e o que ele representa em Pernambuco. Pesquisas recentes mostram que Lula tem mais de 60% de intenção de votos em Pernambuco. Aqui no Cabo, eu tenho uma pesquisa de 10 dias, onde Lula tem 65 contra 10 do atual presidente. Então, nós temos uma situação ainda melhor do que em Pernambuco. E é preciso que a gente possa transformar isso também no alavanque da candidatura de Danilo Cabral, que, apesar de nunca ter disputado um mandato majoritário, mas é um deputado sério, um membro do TCE, conheço Danilo de muito tempo e tenho certeza que, sob a liderança de Lula, do governador Paulo Câmara, a gente e de todos nós que fazemos o PT, de lideranças como Humberto Costa, do próprio Carlos Veras, de Marília Raiz, de Tereza Leitão, de Dorial Barros, nosso presidente, de Oscar Barreto. Então, essas lideranças do nosso partido, tenho certeza que nós iremos conseguir garantir não somente a volta de Lula para governar e dar jeito a esse Brasil, como continuar com o nosso governo do PSB aqui em Pernambuco, com Danilo Cabral, governando o nosso estado. Já que a gente entrou no assunto política, eu queria também ressaltar e lembrar que você, professor Arimatéia, vice-prefeito do Cabo, foi a pessoa que fez a denúncia aí ao anterior prefeito aqui do Cabo, a denúncia do Cabo Pré, por que você falasse um pouquinho sobre isso com a gente também? Boa pergunta, Jennifer, eu não tinha falado nada disso, mas curiosamente, estava até aqui, é porque Mariângela tirou daqui de cima da minha mesa e botou ali tudo, né? Hashtag Mariângela, nosso vídeo-meio, está aqui por trás, filmando tudo, captando tudo. Ela limpou tudo aqui da minha mesa, estava meio bagunçada, ela deu uma limpada geral, coisa de mulher, né? E produtora aqui do cenário. De puta! Mas estava aqui em cima de minha mesa, um ofício que vou protocolar, estou dizendo que inclusive aqui em absoluta primeira mão, viu? Olha aí, hein? Vou protocolar quinta-feira lá na Câmara, junto ao presidente da Câmara, um ofício solicitando que a Câmara avalie pela reprovação as contas de Lula Cabral de 2017 em função de tudo que aconteceu com o cabo prévio. Naquela época, como você disse, em dezembro de 2017, exatamente no dia 19 de dezembro de 2017, nós estivemos na Polícia Federal e num documento assinado por mim e pelo vereador Ricardinho, entregamos na Polícia Federal essa denúncia que gerou na prisão, o afastamento posterior do ex-prefeito Lula Cabral e na investigação de tudo que já está comprovado. Hoje, mais triste ainda a situação, resta-nos um prejuízo comprovado de mais de 50 milhões de reais já daqueles 90 que estavam investidos, daqueles 92 que foram tirados e as contas de 2017 vieram para a Câmara e é preciso que agora a gente possa fazer essa análise pela reprovação. Eu não vejo um outro caminho da Câmara, senão pela reprovação das contas de quem meteu a mão comprovadamente nos recursos públicos, podendo comprometer o futuro de milhares e milhares de servidores aqui em nossa cidade. Daí, a gente está provocando a Câmara através de um ofício, dizendo que a Câmara deve se posicionar pela condenação do ex-prefeito Lula Cabral das suas contas de 2017 em função de tudo que foi feito que já é de conhecimento público. Será uma decepção e uma vergonha para a população cadense a Câmara aprovar um relatório que já se sabe desse prejuízo. Isso não é mais falácia, isso não é mais, gente, foi apenas uma discussão de quem é a oposição ou de quem é a situação. Porque eu era a favor, porque eu era contra Lula Cabral. Porque o nosso governo é a favor, contra Lula Cabral. Hoje se trata de algo concreto e comprovado, tanto pela Justiça como pelo Tribunal de Contas. Estou encaminhando uma nota técnica do Tribunal de Contas, onde o Tribunal está condenando o prefeito a devolver esse dinheiro que foi retirado e subtraído do Instituto de Previdência do município. Daí, nós estamos fazendo essa provocação com análise técnica, com análise jurídica, mostrando essas condições. Vou auxiliar essa questão aí. Tenho orgulho de dizer aqui que esse relatório foi feito pela minha filha, que é advogada. Olha o sorriso do orgulho do pai agora aí. E está fundamentado, consubstanciado na legislação. E quero pedir aqui aos vereadores e vereadoras que façam realmente aquilo que a população espera. Eu estou auxiliando nesse sentido como cidadão, como vice-prefeito, como funcionário público aposentado, inclusive, que posso estar sendo prejudicado por isso. Nós estamos fazendo esse pedido para que a Câmara faça justiça e fazer justiça, independentemente da posição política de cada vereador e de cada vereadora. Aqui, ideologia, quer dizer, roubo, desonestidade, não tem ideologia, nem tem lado. O lado precisa ser combatido por todos os lados. Eu tenho certeza que a Câmara vai saber fazer essa distinção e a Câmara pode, nesse momento, como podia naquele tempo, quando eu estava lá na Câmara, Gênife, eu dizia, mais do que a justiça, quem pode resolver essa situação é a Câmara. Porque a gente podia ter caçado Lula Cabral naquele momento. A Câmara se negou de fazer naquele momento porque tinha gente lá que estava protegendo, vereadores que estavam protegendo o prefeito na época. Mas hoje tem mais uma oportunidade da Câmara poder se redimir e garantir aquilo que certamente toda a população do Cabo Santo Agostinho espera, que é a justiça. Nada mais que isso. Perfeito, Ari. Bom, a gente já está chegando na reta final aqui desse bate-papo, né? Com muitos assuntos importantes, sérios e descontraídos. Mas como eu prometi para vocês, a Pôs TV online, desvenda, meu amor, um político ou qualquer figura pública de um jeito como ninguém viu antes. Vai começar agora o quadro Bate, Rebate, que bate, bate. Com eco! Ari, querido, esse é o quadro que a gente faz uma pergunta e você responde com uma resposta, com uma palavra ou da forma mais grande possível. Tá certo? Combinado? Vamos tentar, né? Vamos lá. Se eu tenho essa capacidade toda, nós vamos embora. Se eu tenho essa perspicácia, nós vamos embora. Atenção, Mariângela. Prepara aí o foco, mulher. Vamos lá. Começou. Deus. Tudo na vida. Professor Ari Matéia. Acho que um sonhador e um lutador pela liberdade e em defesa dos que mais precisam. Amor. Um dos maiores sentimentos e práticas que devem ser feitas, inclusive estimuladas por Deus. Filhos. Bênçãos. Esposa. Dona Maria! Olha aí. Dádiva de Deus. Eita, que perdoa. Mãe. Essa eu não tenho mais, mas certamente também uma dádiva imensurável, né? Talvez o maior bem que você tem. Mas que mãe e filhos, eles estão numa proporção tão parecida. Você que é mãe sabe, né? Depois que a gente só sabe o de você, só sabe o que é ser pai depois que você é. É. Nossa. E mãe também. Então... Pai. Pai, isso que eu estava dizendo a você. Pai é um sentimento maravilhoso. É uma coisa bela. E... Para mim também, uma obra de Deus. Guerra. Inaceitável. Política. Maior. A ciência que deveria ter um outro entendimento. Me permita me alongar só nesse negócio aqui. Para mim, para mim, a política enquanto ciência, nós políticos, devíamos ter exatamente o conceito totalmente avesso do que o povo tem hoje. Para mim, quando alguém disser. E eu espero que um dia a gente tenha isso. Você é político, se eu olhar para você, então você é sério. Você quer o bem do povo. Para mim, a política é a arte de você poder fazer o bem. Tem que ser desse jeito. Tem que ser. E a gente precisa disso, né? Prefeito Queco do Armazém. Acho que ela é uma liderança emergente, né? Que tem uma grande responsabilidade, um ser humano carismático, simples, vencedor. Nasceu para ser vencedor e abençoado. Eu acho que ele tem, com isso, todas as condições. Ele é iluminado. Então, acho que tem todas as condições de fazer aqui. Tem um desafio grande, que é de fazer, de transformar essa cidade que foi, por muito tempo, penalizada. Mas, eu acredito. Arimateia, você tem algum arrependimento? Eu vou dizer uma coisa a você na minha vida. Eu aprendi, uma coisa simples da minha vida, que eu nunca me arrependo de nada que faço para não me arrepender do que não fiz. Ele é profundo, hein, gente? Medo. Eu não tenho medo. Não tenho medo. Eu só tenho medo, na verdade, do sofrimento, na verdade. Eu só tenho medo dos castigos de Deus. Pode ter certeza. Mas medo de coisas na Terra, eu não tenho. Tanto é que eu expus minha vida diversas vezes, sobretudo na minha função pública. Porque, disso aí, eu não tenho medo. Sexo. Acho que é o complemento do amor. Que coisa maravilha. Passado. Orgulho. Presente. Algo realizador. Futuro. Esperança. Violência à mulher. Inaceitável. O que te dá mais raiva? Rapaz, o que me dá mais raiva é que é hipocrisia. Não toleve. Demagogia e hipocrisia. Corrupção. Algo que precisa ser combatido. Também é inaceitável, sobretudo na vida pública. O que faz a Arimateia sorrir? Agora não vem me dizer que é piada, né? Aí é que é tirar onda, né? Que parraio mantém a sorrir. Rapaz, tem muitas coisas que me fazem sorrir. Não sei exatamente, mas... Eu acho que a vida traz esses momentos, né? De você sorrir, de você chorar. Aí eu tenho muito mais motivos para sorrir. Às vezes é uma coisa simples para você sorrir, né? Um sonho. Um sonho. Um sonho. Meu sonho é que a gente possa ter uma sociedade mais igualitária, mais humana, né? Mais... Mais feliz. Ok. Arimateia, muito obrigada, viu? Pelo nosso bate-papo aqui. Por você se abrir. Ficar à vontade com a gente da Ponte TV Online. Para a gente encerrar aqui a nossa conversa. As suas considerações finais. O que é um desafio que é só 30 segundos. Tempo na tela! Não, eu quero agradecer aqui a você, Gênesis, por essa... A Mariângela, todo mundo que faz a Rádio Ponte. E você que vai nos assistir aí. Agradecer e dizer da felicidade que a gente tem de poder estar falando. Adorei esse bate-papo descontraído. Maravilhoso. Andei pude, de forma bem lúdica, dizer, na verdade, falar um pouco da gente. Eu acho que vai ficar bem legal para você ver isso aí. Isso aí. Obrigada mais uma vez, Arimateia. Você continua com a Ponte TV Online. Tchau, tchau!